Então está começando. Não se esqueçam que há dois impostores entre nós, hein? Isso mesmo. Vou lá fazer as minhas tarefas. Eu também, gata. Já estou indo. Eu acho que eu tenho uma task ali na elétrica. Eu tenho três tasks na elétrica. Ai, é o lugar mais perigoso. Mas fazer o que, né? Eu quero é ganhar. Eu não tenho na elétrica, sorte minha. Mas eu tenho lá na MadBain. Eu sei lá onde são minhas task. Eu só vou procurar mesmo. Eu não tenho task nenhuma, né? Mas é claro que eu não vou falar isso. E por que a Tempest falou que tem task e foi lá na elétrica, hein? Ai, meu Deus do céu. E agora? Ela é impostora? Ai, mas tem que fingir, né, Big Mac? Tá. Eu quero só matar alguém porque eu nunca fui impostor na minha vida. É a minha primeira vez. Tá bom, Big Mac? Só disfarça, tá bom? Disfarça. Hum, tem uma task aqui nessa sala. Na sala de comunicações, né? Ai, meu Deus. Essa task é um pouquinho difícil, mas acho que eu consigo. Ai, ai. Nossa, a Starlight Glimmer tá aqui. Deixa eu fechar a porta pra matar ela. Que barulho foi... Ai, que susto, Big Mac. O que foi isso? As portas fecharam? Nossa, é mesmo? Meu Deus, né? As portas fecharam. Então, eu tenho uma task aqui. É a task dos fios... Big Mac, a task dos fios não é aqui. Você tá suspeito. Ai, meu Deus, eu tô lacrada com o suspeito. Todo mundo é suspeito, mas... Bom, é mesmo? Eu sou o impostor. Ai, o que? Você é o impostor? Espera. Yes, yes! Matei a primeira vítima! Ai, meu Deus, eu tô muito feliz. Bora fazer uma festa pra comemorar, galera. Solta o som, DJ. Isso aí, Big Mac. Você é o melhor impostor, cara. O quê? O que é isso? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. O que foi, Fluttershy? Eu encontrei o corpo da Starlight na frente do Big Mac. Que mentirosa. Eu tava lá na sala de... Sabe aquela sala que faz meteoros, sabe? Eu tava lá, Big Mac. Você não tava comigo, não. Viu? Eita. É sério, gente. Ele tava na minha frente. Ele tava em frente do corpo e ele tava falando alguma coisa. Eu não sei, eu não sei se foi ele, mas... Ai, meu Deus, é meninos. Não fui eu, não, sua bocuda. Bom, eu tava fazendo as minhas tasks na sala de meteoro, ué. Ah, Big Mac, eu já falei. Eu tava naquela sala e você não tava. Como assim? Você tá usando hack? Eu usei hack. Eu não sei nem como jogar isso quanto mais usar hack, meu bem. Ai, gente, só pode ser. Ele tava parado em frente do corpo. Gente, não sou eu. Eu tenho task. Você falou que tava na sala de meteoro. Meteoro... Ai, meu Deus, calma. Vou pensar em alguma coisa, Big Mac. Meteoro não é aquela task que sobe um negócio verde em você? Que fala que eu sei inocente? Essa é a task de scan, Big Mac. Não é meteoro. Ah, é por isso, então. É, então, gente. Eu não sei jogar isso aqui direito, né? Não sou eu. Eu tenho scan, né? Scan, isso mesmo. Eu não estou entendendo mais nada. Eu vou dar skip. Eu vou de skip. Ai, eu acho que eu vou votar na Fluttershy. Ela tá meio suspeita. Eu não sei. Fluttershy, meu voto vai pra você. Mas, como assim não é? Ai, o meu voto vai pro Big Mac. O meu também vai pra Fluttershy. Ai, gente, eu acho que eu vou dar skip. Eu também vou dar skip. Big Mac, e você vai votar? Eu vou votar da Fluttershy, ué, é claro. Bom, ninguém foi ajetado, certo? Olha, eu não vou ficar perto da Fluttershy e nem do Big Mac. Os dois estão suspeitos. Quem tá mais suspeito mesmo é a Fluttershy. Mas, né? Vou ficar longe dos dois. Eu também, né? Eu só sei que eu quero ganhar esse negócio aqui. Eu vou fazer as minhas tasks. Ai, meu Deus, quase que me descobriram. Ai, Big Mac, toma mais cuidado, Big Mac, da próxima vez. Oxe, mas é cabeça oca mesmo esse Big Mac. Ai, não. Ai, não. É cabeça oca mesmo. Cabei de esquecer. Quem é o outro impostor? Eu acho que é o Sorin, o outro impostor. Porque são dois impostores. Ai, Big Mac, não é possível que você esqueça o seu outro amigo ou amiga que é impostor. Ou impostora, né? Ai, será? Eu esqueci, gente, quem é o impostor. Ai, não. Eu só sei quem eu sou. Mas eu esqueci o outro. Nossa, Big Mac do céu. Ai, eu tenho uma task aqui, né? Eu tenho que colocar essas roupas nessa mini Applejack. Ai, é fácil. Hum, primeira vítima, né? Oi, foto... Temp, chega pra lá. Porque vai que é você, né? Haha. Ô, filha, eu tenho uma task aqui, tá? Eita. Nossa, e agora eu ia matar a foto finish? Mas a Temp está aqui. O duro é que eu não lembro se ela é impostor ou se a foto finish é, né? Eita, gente. Oi, gente. Tudo bem? Ai, não. Lá vem, Big Mac. Eu não quero ficar perto de você. Vai que você é o impostor. E vai que ela é o impostor que te mata. É, é, é... É por que você limpou a garganta? Então, né? É claro que eu não vou matar ela. Ai, que bom, porque você é tripulante, né? É melhor que eu defendo vocês lá no nosso bate-papo, tá bom? Eu vou fazer uma task aqui. Ai. Também vou, haha, claro. Eita, eu tô com medo de vocês, hein? E agora? Eu preciso matar a foto finish, mas a Tempest tá aqui. Ou eu queria matar a Tempest também. Porque eu não lembro. Ai, meu Deus, Big Mac. Você me paga, Big Mac. Ai, meu Deus. Você tá terminando sua task? Calma que tá bugando aqui. Você matou a foto finish. Eu vi. Big Mac? Como assim? Nós somos desimpostores. Tá querendo me enganar, né? Eu sou tripulante. É mesmo? Eu sou impostor. Ai, você, minha amiga, me desculpa, Tempest. Eu tinha me esquecido disso. Vem, vem alguém. Vamos entrar na tubulação. Ei, onde que é tubulação? O que que é isso? Ai. O que que é tubulação? Vem logo. Olha o Sunbird, tá vindo. Ah, que barulheira é essa? Barulheira? A foto! Como vocês sabem, encontrei o corpo da foto finish, né? Ai, meu Deus. Eu e a Twilight encontramos juntas. É verdade, gente. Tinha task lá. Ó, gente. A Songbird é inocente. Podem acreditar. É, e a Twilight, eu acho que também não é. É, né? Porque vai que ela tá me traindo, né? Meu Deus. Ah, tudo bem, né? É porque eu tenho scan. Mas eu não sei se a Twilight é, né? Porque vai que ela tá me traindo. Porque eu tava junto com ela o tempo inteiro. Se eu fosse impostora, eu já teria te matado. Bom, então a gente tinha ouvido barulho lá da sala. Tipo, barulho de tubulação. Aí eu olhei correndo pra tubulação, mas eu não vi a cor. Ah, tá. Eu tava na sala de comunicações fazendo uma task. Eu tava meio demorando porque tava meio difícil, sabe? Comunicação, você tava comigo. Eu não tava na comunicação. Olha, Big Mac. Eu fui depois na sala de comunicações, tá? Eu não fiquei o tempo inteiro com você. Ah, agora eu entendi. Olha, gente. Eu acho que eu vou... Olha, eu não sei. Eu acho que eu vou dar skip. Eu também vou dar skip. Eu também. Quer dizer, mentira. Eu vou votar no Big Mac. Ué, como assim? Por que em mim? Porque você tá suspeito. O tempo inteiro. Eu vou votar em você até o fim da partida. Meu voto vai pro Big Mac. Fluttershy tá suspeita. Vou votar nela. Vou votar na Fluttershy. Olha, eu não sei não. Vou votar na Fluttershy. Eu também. Vou votar na Fluttershy. Eu vou sair? Não! O quê? A Fluttershy saiu e não era ela? Ah, vou fazer as minhas tasks, né? Uhul. É, eu também. Vamos, Twilight? Vamos lá. Ah, e pessoal, eu tô junto com a Twilight. Então, se eu morrer, foi ela, tá bom? Olha aqui, Big Mac. Não estraga tudo dessa vez, pelo amor de Deus. Foca mais no jogo, tá bom? Ai, desculpa, eu tô muito empolgado sendo impostor pela primeira vez. Desculpa, eu tô meio nervosa, eu tô tremendo. Tá, Big Mac, vamos agir. Olha só, aqui é a task de fazer a dança. Eu me lembrei que eu tinha essa task, eu tinha me esquecido. Ai, nossa, que bom, porque aí... Agora sim eu tenho certeza que eu vou ser inocente, porque eu tenho o Scan e você tem a task da dança. É, a task da dança é bem parecida com a do Scan, então deixa eu subir aqui. Aí sim, fica aqui e não sai daqui. Pode deixar. Muito bem, você é inocente mesmo. Big Mac, sim, você tá vindo. A Twilight tem a task da dança, as duas estão ali. Eu mato a Twilight e você mata a Songbird, pode ser? Ah, beleza, então. Vamos fingir que a gente é inocente, beleza? Pode deixar. Bora lá, então. Prometo não falhar dessa vez. Ai, eu espero mesmo, Big Mac, eu quero ganhar, hein? Tá bom. Oi, gente. Ah, olá, Tempest. Ai, que bom que vocês viram mais pessoas pra confiarem em mim. Sim, a Twilight é uma inocente. Sabemos disso. Eu também quero fazer a task da dança. Ah, é? Você tem? Sim. Quer ver? Vem cá, Big Mac. Ah, eu? Você tem task da dança? Sim, eu tenho. Só que não, né? Você matou a Twilight! Big Mac, por que você não matou a Songbird? Ah, tá bom, Rebel Dash, eu tô indo aí fazer a task com você. Gente, gente, gente. A Tempest e o Big Mac, por favor, acreditem, acreditem. Mas foi você que reportou de novo. Isso é muito suspeito. Mas a Tempest matou a Twilight na minha frente. E o Big Mac era pra ter me matado. Só que ele nem prestou atenção em nada e não matou. Sorte minha. Por favor, vamos tirar a Tempest e depois a gente tira o Big Mac. Que isso? Essa menina é louca. A gente tava em outra sala. Mentira, a gente tava lá. Big Mac, para de estragar tudo. Eu só quero ganhar isso. Tá na cara que são eles. Bora botar. Beleza, então. A gente vai tirar a Tempest primeiro e depois o Big Mac. Ei, não faz isso com a gente. Não é a primeira vez sendo impostor. Vamos. Vamos lá. Tempest. 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 Quer saber? Eu vou sair do jogo. Ah, não. Ah, não. Eu vou perder. Não. Parabéns pelo seu trabalho incrível que você fez aqui no Among Us Big Mac. Obrigada. Eu sou incrível mesmo. Olha só. Eu tava sendo irônica. Tá legal? A gente perdeu por causa de você. Ah, Tempest. Desculpa, mas foi legal, não foi? Ah, foi. Mas a gente perdeu. Tente ser melhor como impostor da próxima vez. Pode deixar. Só vou tentar mesmo, porque eu não sei se eu vou conseguir. Ai. Aê. Mesmo sendo fantasma, a gente ganhou nós tripulantes. Uhul. Eu sabia que era o Big Mac. Da próxima vez eu vou ser um impostor bem melhor. É o que eu espero mesmo. Tá, gente. Mas até agora ninguém me explicou. O que é a tubulação? Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. E vai lá no meu outro canal, Lully Heritage Games. Link na descrição. E me siga lá no Instagram, que é arroba Lully Heritage. E hoje eu vou mandar um beijo especial para três inscritas. Para Crystal Heritage MLP. Para Tainá. E para Princesa Twilight. Beijos. E um beijo pra todos vocês. E tchau, tchau. Até a próxima. E aí E aí Tchau.